Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar Não dá pra calar um brasil quando ele quer cantar Lula lá, brilha uma estrela, bote essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor, agora eu quero você te ver torcendo a favor A favor do que é direito, da decência que restou A favor de um povo pobre, mas nobre trabalhador É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente Ter direito à esperança e uma vida diferente É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula 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 Eu quero Lula Bote pé e diga Lula